Salve, salve galerinha, seja bem-vindo ao meu canal, Caio Brasil com vocês, diretamente aqui da Irlanda, galera Se liga, se liga, fortalece a gente no canal aí, dando aquele like aí, abalando tudo, se inscrevendo Galera, colocando essa curiosidade aí do preço do gasóleo aí pra vocês, galera Olha só, do petróleo, do diesel, do gasóleo, esse quero aqui, eu não sei o que que é Não sei o que que é esse quero, vou perguntar pro parceiro ali Galera, pra você ver, mano, os países mais desenvolvidos, onde tem mais dinheiro, os produtos eles saem mais barato, mano Em Portugal você vai pagar no gasóleo, mano, acho que tá 1,60 É muita diferença, mano, e na gasolina é ainda mais caro, então é muito diferente, mano Olha ali a galera aí, abalando, segurando também É um lugar diferente, diferenciado E vamos chegar ali, galera Filmar A Scania, Scania Vamos chegar ali Pra dar uma ideia aqui, eu já tô no sistema Tá o parceiro aí abastecendo Vamos ver qual é que é aqui, que eu quero mostrar pra vocês, galera Aproveitando que A gente parou A gente tem aí mais uns 40 minutos de estrada aí, pra chegar até em Dublin E eu tava vendo algumas empresas aqui perto, galera Tem muita empresa E olha só essa 620 aqui, galera Pega só que bonita, mano Que lindona, mano, é a 620, escanona da hora Olha só a cara dela, ó Placona pessoal Irlandesa Irlandesa, tá ligado E eu vi aqui, mano, que tem muito 620 aqui, mano Tem muito, eu vi o mapa É uma semi Olha só que interessante Que linda Você vê que o volante, galera É do lado Do lado direito Volante do lado direito Que é o esquema que Eles Eles conduzem aqui É, o estranho aqui que não tá acrochado, galera Mas essa carreta aqui é uma LS Olha só É um trator LS Pneuzão, bichão também Isso não é 70 não, tá Não tá acrochado ali Aquela é a ideia que eu falei pra vocês aí Aquela vez, você vê Pra acrochar aquele sistema ali, galera Principalmente a galera que tá aprendendo aí, ó Aquilo ali é o que sustenta Juntamente É, na quinta roda No prato Que sustenta o reboque Rebocão nervoso Acho que eles carregam aqui É É um tipo de De alfarroba Que eles falam, tá ligado E é desse jeito, galera O carrão tá bonito Tá da hora Tá da hora Ver o oitão Nervosão Show de bola E é desse jeito, galera Vamos lá pro carro Detalhão do LED dele Olha só Que viagem E é desse jeito, galera Vamos lá nessa picadinha Os caras já tá ali Vamos correr pro carro Aí, galera O parceiro dando uma ideia ali Do quero que eu falei pra vocês ali Como é que é, negão? Carozena Porque as pessoas compram carozene Nos poços Pra abastecer os tanques Que ficam em casa Cada casa tem um tanque Pra aquecer as casas Muito frio, né, mano? Não, tem que ter Porque mesmo a casa sendo coberta Como é que fala Tá bom, demorou É, térmica Manta térmica Tudo Tem uns carozene Pra aquecer as casas Ah, fechou E aí a pessoa Todo mês compra Mas na época do frio Vai gastar aí uns 100 euros por mês, né De carozene Mais ou menos Mas aí Agora tá 50 reais o centavo Quando tá no verão Calor Custa Esse ano Custou até 25 centavos Aí a pessoa vai lá e compra Mil litros de uma vez Passou o ano inteiro Já não precisa mandar Não precisa Avalou Tamo junto Isso Avança Os caras da França Dominando, velho Tá no 160 aí É Pega 200 Galerinha, salve salve Na representação aí Pra dar um salve Bora aí, galera Diretamente de Gailanda Sols brasileiro envolvido Galera Pose Vamos que vamos, galera Salve, salve, Eslão Abençoe, filho Valeu Vamos entrando aqui na O embarque Pegando aqui Pô, aqui também tem um aeroporto Da hora aqui, hein, Dedé Show de bola, papai Vamos ver como é que a gente vai fazer o sistema Como é que tá nosso voo aí Vamos achar ali Ó, voo pra Lisboa aí De boa Cadê o nosso voo Vamos achar ele ali Vamos achar, galera Mas a gente não fala inglês, galera Aí fica complicado Vamos ver se o Dedé tá chegando aí Aí sobe lá pra cima Vamos ver qual que é Tá errado o lugar, né? Vamos no lugar errado ali, galera Ó o bichão aqui no aeroporto de Dublin Se liga só, galera O bagulho é grandão aqui também, viu? Grande, 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 grande Topzera Aí é o seguinte Os caras deixaram nós no aeroporto ali Tem que andar mais pro lado, mano O aeroporto é mais pro outro lado ali Aí vamos caminhando pra lá De olho E vamos que vamos God's love Ó que da hora ali, mano Escrito ali, galera Não sei se dá pra ver aí God's love Tá escrito ali Deus é amor, é? É Consegue ver aí, galera? Aí naquela estátua ali God's love Deus é amor Acho que é E vamos que vamos É, finalizando, né, galera? Tudo que é bom durar pouco A gente tá aí nas férias Mas também pra falar a verdade A saudade da família já bate já, né, mano? Já bate a saudade da família Então É hora de ir embora Mas A gente vai seguindo E aqui, galera, ó Aqui é um ônibus direto Que você pode pegar De Dublin Pra algumas cidades que descem aqui Ou pra Belfast, Cork Porque o que acontece? Aqui a capital da Irlanda É Dublin E da Irlanda do Norte É Belfast Belfast, Belfast Onde nasce Onde saiu o barco Titanic, né, mano? Onde saiu o Titanic aí, tá ligado? Então Quem pensa que é tudo uma só Tá enganado Tá enganado Quem pensa que é uma só Engana-se É, a Irlanda é uma E a Irlanda do Norte é outra A Irlanda do Norte faz parte Do Reino Unido E a Irlanda É Europa, né? Irlanda é a União Europeia Mais ou menos assim Tô vendo aqui uma cerveja aqui, galera Acho que essa daqui É a Irlandesa Se liga só Cerveja Irlandesa Eu vou provar uma Pra ver como é que é Só no sapatinho Mas aqui tem as Klausberg também E tal A Guinness Original A Guinness é daqui, né? E vamos que vamos Vou dar uma provada numa Pra ver como é que é Saindo aqui, galera Do Da fiscalização aqui E Tudo bem Tudo na paz Mas um controle aí Bastante forte Por causa do coronavírus Então a gente tem que tá Constantemente aí Lavando a mão Fazendo algumas coisas aí Mas tá Tá tranquilo Se faz o controle Pra onde? Vamos ali pra ali Se faz o controle Vamos dar uma verificada aqui Pra ver como é que nós vai Comprar os presentes Pras crianças, né? Pra molecada E o que a gente acha aí De surpresa aí, hein? Aqui a mulherada gosta, hein, galera? Show de bola Vamos dar uma olhada nas lojas aqui Ver o que a gente tem aqui O que que se encontra O que que acha Os perfumes Sempre tudo muito caro, né, galera? No aeroporto é muito difícil E comprar alguma coisa No aeroporto Só se Se eu ver Falou, galera Salve, salve Chegando, enfim, aí A nossa viagem aí Da Irlanda Estamos aqui Já projetando o cinto Pra embarcar aí, galera E eu quero agradecer aí A todos E principalmente A Fatura e Viagens Que proporcionou Esse momento Incrível de lazer Pra mim E pro meu amigo Do EDR também Que tá sentado lá atrás Galera Muito obrigado A família Fatura e Viagens Pela passagem Pelo tratamento Pela coletividade Que a gente encontrou Nesse processo aí De passagem Enfim De viagem Futuro Viagens Essa agência Tem futuro E o futuro É viagem, galera Valeu Grande abraço Fatura e Viagens Estamos juntos Obrigado aí Pelo apoio Pelo carinho E pelo trabalho Prestado à minha pessoa Valeu Grande abraço Pelo carinho Pelo carinho